Olha lá gente, ali tem um subway, vamos entrar lá agorinha, é o metrô, é o metrô que fica ali, o Tico América vai levar nós pra andar de metrô Você levou o Zezé de Camargo? Pra andar de metrô? Que top, hein? Nossa Paulinha, e Daniels tá muito chique Eu tô com o motorista da celebridade, celebridades, o driver que sabe tudo, só vai nos pontos turísticos Tem nem água, vou dar duas estrelas Tem só banana, tem banana Ah não, você gosta de uma banana aí Forçal, banana É um V1000 e uma utilidade aí, ó Quer vender seu carro? Gabi Ó, tem outro chiclete aqui, velho Não quero mais de chiclete Ó, tem chaveiro da UP também, ó Tem chaveiro da UP Isso que é o cúmulo da intimidade, fuçar no carro do amigo, hein É o perfume da Mont Blanc Ó, vamos ver o perfume que ele usa Tem um cabo pra... Pode conectar um DJ Beboates Tem um Durex Gente, você quieta essas duas É um carrinho de cachorro quente, essas coisas? Não, não, não O que mais tem aqui? Tem tudo, velho Tem um pirulito Pirulito, olha aí, pirulito Pirulito, que parte de frente Esse Watermelon, sim Watermelon Tem meia furada? Tem não Tem, Gabi? Meia furada? Eu tenho Tem, então mostra Esse aqui é uma tampa de alguma outra coisa Tem Dá uma durex Tirou a durex Tirou a durex Não, não é 25 de março É da Zara É da Zara Olha esse aqui, mãe Olha o que? Nós temos que ir na igreja ali também Tem que dar uma rezada Vamos, vamos pra igreja Também tem McDonald's Nossa, o McDonald's aqui é numa bandeira, ó Defensa Pode atender no videocall Beija aí, velho Beija aí no videocall Aqui, ó, gente Agora tá chegando um touro Aquele aqui Olha Uau Só o Paulo pra montar nesse touro, hein Lógico Vamos descer aí A foto aqui é famosa Difícil é parar, né, gente? Como é que nós vamos parar aqui? Não sei Tá de boa? Já pode parar aqui? Nossa senhora Mas tem um drive desse É bom demais Na porta Na porta Vambora A gente pode ir no subway A gente pode ir no subway Vem, desce Vamos Tem que tirar a foto com o touro Eu posso subir? Você pode subir A gente coloca lá em cima, vamos Vamos lá Falso aí, por favor Vou tirar a foto com o touro Aí você vem com o meu amigo aqui Outra aqui do touro 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 Amém.